A injustiça, naquela altura, da Igreja contra as pessoas. A segunda é a criatividade, que é o lúxido e é o ângel, portanto, a ideia dos conflitos interiores que ele tem, enquanto está a criar uma obra de arte, enquanto está a criar uma estafa, os conflitos interiores e, por vezes, no que ano, houve-se o escopo e o martelo a dar na base, que é muito interessante. Vamos então. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Essa história é verdadeira. Temos muitos no nosso espaço xxx, que é a Rússia. A mulher recusou dar um colinho ao soldado. O soldado morreu na guerra de fome. Nós perdemos a guerra. A dinâmica no nosso país é sól, e não nos喝ávamos em sua jatos, quando é a Mainacê do Nto. A palavra de Travíde, que é um colinho ao nordeste, mas remigera, mas remigera, mas remigera de tudo. A casa não se remigera, mas remigera do Nto. As remigera de prima- conquistou a Ficara. Nós também queremos mais brilhantes, e eu te xixi. E soltando que a mulher está cansada de ferro, e eu volto, por favor, tu não vais na ganha, se na boca vai ficar, Senhor, é bem difícil. Música A CIDADE NO BRASIL